No baile do girassol a putaria é tipo assim No baile do girassol a putaria é tipo assim No baile do girassol a putaria é tipo assim No baile do girassol a putaria é tipo assim No baile do girassol a putaria é tipo assim No baile do girassol a putaria é tipo assim No baile do girassol a putaria é tipo assim No baile do girassol a putaria é tipo assim No baile do girassol a putaria é tipo assim No baile do girassol a putaria é tipo assim No baile do girassol a putaria é tipo assim No baile do girassol a putaria é tipo assim No baile do girassol a putaria é tipo assim O baile do girassol é puta ali, é tipo assim É uma morenada, nada e senta em cima de mim É uma morenada, nada e senta em cima de mim No baile do girassol, a putaria é tipo assim Não nega pra nada e senta em cima de mim No meu girassol, a putaria é tipo assim Não nega pra nada e senta em cima de mim Davi Style, tipo assim, será para todo o Brasil